Ossa do cabelo preto dos olhos de mel Esse sorriso aí é um pedaço do céu Será que cabe nós dois embaixo do chapéu? Ouça, tentei segurar, mas vou ter que dizer Em dias que o meu pensamento só pensa em te ver Será que nesse chapéu não cabe eu e você? Eu vou ter que falar Você é a cela que faltava no cavalo Você é a seca que faltava no meu passo Você é a espora que faltava na minha bota Você era tudo que eu precisava agora Você é a cela que faltava no cavalo Você é a seca que faltava no meu par Você é a esvora que faltava na minha boca Você era tudo que eu precisava agora Como é que nós ainda não namoramos? Como é que nós ainda não namoramos? Matheus, hein, cê gosta, né? Você eu tentei segurar, mas vou ter que dizer Em dias que o meu pensamento eu só penso em te ver Será que nesse chapéu não cabia você? Eu vou ter que falar Você é a cela que faltava no cavalo Você é a seca que faltava no meu par Você é a esvora que faltava na minha boca Você era tudo que eu precisava agora Você é a cela que faltava no cavalo Você é a seca que faltava no meu par Você é a esvora que faltava na minha boca Você era tudo que eu precisava agora Como é que nós ainda não namoramos? Como é que nós ainda não namoramos? Moçado cabelão preto dos olhos de mel Amém